O Governo vai decidir quais as medidas de apoio à população que foi vítima dos danos provocados pelos incêndios dos últimos dias. Devido às altas temperaturas, o Ministro da Administração Interna apela à responsabilidade de todos nos próximos dias. Apesar de o fogo em Odmira já ter sido dado como dominado, a região ainda mantém vários pontos preocupantes, sobretudo na frente sul, pelo que os bombeiros deverão manter-se no terreno nos próximos dias. A área ardida provocada por este incêndio abrange cerca de 8.400 hectares, num perímetro de 50 quilómetros. Mas o período crítico de incêndios em Portugal ainda não terminou e, por isso, o Ministro da Administração Interna apelou ao cuidado e à responsabilidade da população. Pese embora estas melhorias das últimas horas, o quadro é muito exigente e não podemos relaxar. Não podemos relaxar, é necessário manter toda a atenção, todas as cautelas e que se mantêm especialmente válidas as recomendações para todo o cuidado no uso de fogo e para que se evite o uso de máquinas agrícolas ou forestais em locais com especial risco de incêndio. O Governo vai ainda decidir quais as medidas de apoio que vão ser prestadas à população após ser feita uma avaliação no terreno dos danos provocados pelos incêndios florestais dos últimos dias. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Noscalvas. Também afirmou que este é o momento de reforçar a prevenção, garantir o combate e evitar os reacendimentos. De referir ainda que mais de uma centena de profissionais estão esta quinta-feira a combater um incêndio florestal que deflagrou em Ergozelo, no distrito de Bragança. O fogo já contou com duas frentes ativas, estando agora somente com uma, que arde e avança numa zona de muito difícil acesso.